Veja o que você perdeu na última temporada do Glee. Quinn teve um filho, Finn e Rachel estão apaixonados, Sue está pegando leve com Will, e apesar do Clube do Coral ter dado o duro pra chegar aos regionais, não venceu. Vou com a adrenalina! Mas tudo bem não ganhar um prêmio, principalmente quando se divertiu tanto pra chegar lá, não é? Não é? Nós nem nos classificamos. E foi o que você perdeu no Glee. Vai, anda, se concentra. Tá legal. Oi, eu sou o Jacob Benz, rael do grande verão, gay do coral, com todas as fofocas do Clube do Coral que estão loucos pra saber. Rachel, como responde aos boatos de que é muito difícil trabalhar com você? Bom, como namorado dela, eu posso responder isso. A gente saiu o verão inteiro. Rachel, eu que se chamaria de controlista. Sou controladora, não existe controlista. Sou controladora, e cantar é a minha vida. Sim, se eu tenho uma opinião a respeito, a minha necessidade de expressar constantemente essas opiniões aborrecem meus colegas do coral. É, é. Eu falei alto, né? Will Schuster, como responde a um comentário recente em meu blog dizendo que a seleção de músicas do seu Clube do Coral parece que vem de um iPod de uma drag queen. Olha, eu tento fazer alguma coisa pra agradar todo o mundo. 25% de músicas populares, 25% hip-hop, 25% de rock clássico. 100% gay. Confirma o nego boato que, devido ter engravidado a Queen Febrey, gastou todo o dinheiro ganho limpando piscinas numa vasectomia. É verdade. Foi a coisa responsável a fazer. Também é verdade que está sofrendo de uma depressão porque não esqueceu a Srta. Febrey? Em que sua vida mudou depois do nascimento de seu filho bastardo? Bom, eu tô contente por ter voltado e tô pronta pra começar de novo e... os hormônios se acalmaram e por isso eu não tô mais chorona. Como foi seu verão? Eu tô culpada, judeu afro. E foi monótono. As pessoas achavam que eu estava de férias, mas na verdade eu passei o verão perdida no esgoto. O que dizem dos boatos de vocês dois estarem namorando? Porque somos asiáticos? Isso é racismo. Racismo mesmo. Entendeu aquilo? Você viu isso primeiro. Sabia que tem um fórum em meu blog implorando pra parar com o rap? Espera aí. A molecada não gosta do meu rap? Quando vocês do coral vão aceitar o fato de que as pessoas odeiam vocês? Acham que não são nada, só um clube de karaokê inaltecido criado pra dar milhões de dólares aos investidores do Alto Tone quando exatamente assinou sua parceria com uma marca de grife? Quando pretendem fazer a volta triunfal pro condado? Como conseguem comer tanto arroz? O que fez com um monte de leite materno? Quer saber? Não é preciso muita coragem pro macaco esconder o próprio rabo e sentar em cima, entrar na internet e começar a detonar as pessoas, né? Mas sabe para o que é preciso ter coragem? Para se mostrar e cantar sobre alguma coisa. Então aqui vai uma mensagem para quem leu seu blog. Da próxima vez que tiver que colocar um comentário anônimo na internet, fale o que tiver que dizer na minha cara. Bem-vinda, menininha! Olha, será que não tem jeito de você cortar a última parte? Distribuição Fox Film do Brasil Glee, em busca da fama Clube de imitação Clube de química Clube de escultura em fruta Clube de jardinagem Nova direção, sem testes Cheerios, testes nada de gordos Episódio A audição Oi, por que tanta tristeza, Will? O gato fez cocô no seu café? Ou tá preocupado porque ninguém tá se inscrevendo no seu clubinho? De maneira alguma, as suas nacionais vão ser em Nova York este ano. Acho que a lista vai ser logo preenchida. Sabe qual é o seu problema? Sem testes, apenas se inscreva. Ninguém quer fazer parte de um clube que qualquer um pode entrar. Tá vendo isso? É uma intimação. Maltratos de crianças. Porque tem uma fila de aspirantes, a Cheerios, ali, desde o mês de julho. Acho que perderam um pouco a humanidade. Uma garota comeu um pombo. Muitas outras começaram a venerar uma carcaça de gambá como o deus delas. É porque querem muito ser Cheerios. Eu sinto muito, Sue. Quem quiser entrar pro Clube do Coral, pode entrar. Puxa vida, Will. Deixa eu te dizer uma coisa. O ensino médio é o ensaio pro resto da sua vida. Nem todos podem ser campeões. Nem todos devem ser campeões. Precisamos de cozinheiras e motorista de ônibus. É, Sue, é com o meu trabalho. Isso não vai mudar. Eu gosto de ter amizade com você, Will. É divertido. Vai ser fácil tentar destruir o Clube do Coral. Sabe por quê? Porque você está mesmo fazendo um trabalho e tanto pra isso. Opa. Tá na hora de alimentar meu bichinho. Ah, e também o Figgins quer nos ver. Ah, 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 ah. Você não. Tira a mão da lista. Vamos detonar. Cortou meu orçamento? Você não pode cortar meu orçamento sem consentimento. Por escrito do presidente da Reserva Federal. Está no meu contrato. Oh, Sue, eu acho que consegue um sexto título nacional sem dois.